Eu estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês e hoje é o desafio da garrafa pá de quadrinho Então bora lá Um, dois, três e play Um, dois, três e... Um, dois, três e uma Agora, mano, eu quero muito, vai Merece o like Só mais uma dessa Meu irmão está sorrindo, não vou mostrar ele não Já dois a agitar Tá rindo por que, irmão? Um, dois, três Para de rir A gente tá com uma hora de vídeo Olha mais uma A alma de tampa já tá bom Não tampa A gente já tece, pega a tampa aí De tampa Não sei, pergunta pra ele Isso não vai Não pega a garrafa Agora a mão vai pegar a garrafa pra ele Então é isso, galera Dá like É só isso, valeu Fui Tchau